No dia 12 de junho Dando lugar pra saudade, tua alma se despediu Manhando rostos em planta e todo canto do Brasil Foram tantas as bailantas por este mundão afora Madrugadas de gaitaço, muitos tiros do espora Correu grande inteiro, chora e tá difícil de aceitar Que o gaiteiro do pontão foi embora pra não voltar E aquela toda esquina que embalava as madrugadas Num limpa-banco gaúcho ou na vaneira cadenciada Deixou a lavoura plantada e água quente na cambona E a tua alma vem nos dedos dos gaiteiros do acordeona Foram tantas as bailantas por este mundão afora Madrugadas de gaitaço, muitos tiros do espora Correu grande inteiro, chora e tá difícil de aceitar Que o gaiteiro do pontão foi embora pra não voltar Fosse embora meu amigo deixou saudade pro povo Tenho certeza que um dia nós se encontremos de novo Tô tentando achar um jeito pra o dia que eu parti De levar-me a oito soco e a super oito pra ti Foram tantas as bailantas por este mundão afora Madrugadas de gaitaço, muitos tiros do espora Correu grande inteiro, chora e tá difícil de aceitar Que o gaiteiro do pontão foi embora pra não voltar Vamos tá olhando a saudade até o dia da saideira Ditado que tu dizia, temos sempre na trincheira Floreando uma marca tua, vou alegrando a plateia Pois baile pra ser doendo tem que tocar porca velha Veminken Vem dentro Bellino Vem starts Vem最oso Vem se heels Vem Airline Vem tôi Vem cozida Vem RS Ra Na Vem 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 Amém.